O programa Viver é Melhor, espaço diário, aqui na Boa Vontade TV de aprendizado, de educação e de reeducação para a saúde do corpo e da alma. Você, amigo telespectador, é sempre o nosso convidado especial para falar sobre esses temas do dia a dia, mas que fazem muita diferença na nossa qualidade de vida. Hoje o assunto é acúmulo de gordura no fígado, um problema cada vez mais comum na população brasileira e que nós vamos entender no programa de hoje por que isso vem acontecendo. Mas antes, vamos perguntar ao nosso convidado, o doutor Edson Parisi, hepatologista, quais são as funções do nosso fígado e por que é tão importante cuidar muito bem dele. Veja o destaque. É um órgão de funções múltiplas e fundamentais para o funcionamento do organismo. Entre elas destacam-se secretar a bile, armazenar glicose, produzir proteínas nobres, desintoxicar o organismo, sintetizar o colesterol, filtrar micro-organismos e transformar amônia em ureia. Perguntar isso para um especialista em fígado talvez seja difícil, mas o senhor acha que é uma função que seja a mais importante que o fígado exerce? É, sem dúvida, o hepatologista sempre acha. Mas ele tem realmente múltiplas funções, como você colocou ali. A gente tem que entender o seguinte, ele está estrategicamente localizado de tal forma que todo alimento que seja absorvido no seu tubo digestivo, quando você se alimenta, todo ele passa pelo fígado. O fígado então processa todo o alimento que você recebe. Quem absorve é o intestino, mas quem vai processar é o fígado. Fora isso, ele exerce funções muito importantes na defesa do seu organismo. Ele produz anticorpos, ele produz uma série de vitaminas que participam da sua alimentação, da sua nutrição. Ele participa, como foi colocado, da desintoxicação, a retirada de medicamentos, por isso que toda doença hepática tem problemas com remédios. E por aí vai, quer dizer, é uma função extremamente nobre a do fígado. Todos os excessos que a gente comete, de qualquer forma, são sentidos pelo fígado em primeiro lugar? Sim. Porque geralmente os excessos envolvem metabolizações do fígado. É o fígado quem vai resolver o problema, por exemplo, o álcool. O álcool, ele vai sair do organismo pela via hepática. É ele que vai degradar esse álcool. E ao degradar esse álcool, ele forma compostos tóxicos que o agridem. Então, o fígado que vai nos defender vai pagar um preço por isso. Se esse acúmulo for constante, ele pode vir a sofrer uma doença crônica. Se for agudo, a capacidade de regenerar o fígado é muito grande e ele é capaz de se recuperar. A gente conversava exatamente sobre isso agora no intervalo, que a capacidade que esse órgão tem de reagir diante desse tipo de situação. Exatamente. Quer dizer, a gente tem aquela história famosa, né? Que se eu retirar dois terços do fígado numa cirurgia, o terço que permanece é capaz de regenerar o fígado como um todo, desde que esse fígado seja normal. Porque um equívoco que as pessoas fazem muito é dizer assim, ah, eu tenho fígado doente, mas ele vai se regenerar. Se ele já estiver num grau muito avançado, ele não tem mais essa capacidade. Então, isso ocorre quando o fígado é são. E a gente tem, então, a responsabilidade de manter esse funcionamento equilibrado e de evitar os excessos, não só da bebida alcoólica, como destacou o doutor, mas também a de alimentação, excesso de sedentarismo, né? Que a gente... Nós estávamos aqui até lembrando que o fígado gorduroso, o fígado esteatótico, nada mais é do que o patê de foie gras, o patê de fígado francês tão famoso, cujo a forma de obtenção era simplesmente encharcar esses animais, né? Que eram os gansos, com excesso de carboidrato, excesso de gordura e com isso provocar o fígado gordo, que é o que se compra a preço de ouro nos mercados. E a gente compara isso aos hábitos que a gente tem adotado hoje em dia, a gente percebe que, dadas as proporções, mas a gente hoje tem feito muito disso. Exagerado no carboidrato, exagerado no açúcar, deixado o exercício de lado, e a gente tem visto o fígado apresentando cada vez mais doenças. As doenças do fígado em geral estão aumentando? De uma maneira geral, sim, especialmente por uma das doenças que está diretamente relacionada à esteatose, que a gente convencionou chamar de doença hepática gordurosa não alcoólica. Esse não alcoólico é porque, quando se fazia biópsia de fígado, a aparência era exatamente igual de quem bebia. E, durante muito tempo, essas pessoas foram consideradas como mentirosas. Com aquela velha história de que todo alcoolista mente, então se dizia que esses pacientes não viam. E a história dessa doença é muito recente, o diagnóstico dela. E essa doença pode, inclusive, evoluir para uma cirrose do fígado, mesmo que o indivíduo não beba absolutamente nada. Então, é uma doença que está diretamente relacionada à esteatose. Quais são hoje as doenças relacionadas ao mau funcionamento do fígado mais comuns na população brasileira? Hoje você tem, ainda o alcoolismo é muito importante, principalmente na classe econômica mais baixa, pela perda do poder aquisitivo que o álcool acaba levando. O álcool é um verdadeiro flagelo na vida das pessoas. Eles acabam economicamente também se perdendo. Então, ainda é, nas classes mais baixas, a principal causa. Seguida de hepatite C e dessa doença que eu estava ali falando, a doença hepática gordurosa não alcoólica, que na forma evolutiva chama-se esteato-hepatite.